Vamos ver hoje a adoração a Eru Ilúvatar, que era praticada na antiga Númenor. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as Três Preces, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As Três Preces eram cerimônias religiosas em que os Númenorianos adoravam Eru e Ilúvatar. Eru Kierme, Prece a Eru, era feita na primavera. Eru Laitale, Louvor a Eru, Acontecia no Verão. E Eru Hantale, Agradecimento a Eru, Era feita no Outono. Durante essas cerimônias, o rei ou rainha de Númenor e muitas pessoas vestindo branco e usando guirlandas subiam a Meneltarma. O governante então fazia uma oferta de frutas no cume. Meneltarma, o Pilar do Céu, era a Montanha Sacra que ficava no centro de Númenor, sobre cujo cume ficava o santuário de Eru e Ilúvatar. Geralmente havia silêncio absoluto na cavidade da Meneltarma, mas durante as Três Preces, o rei ou rainha falava durante a oferta. No pensamento Númenoriano, somente os governantes tinham o direito de fazer essas oferendas e fazer discursos no alto da Montanha Sacra, pois eram descendentes dos elfos e Maiar através de Lúthien. Nem pássaros ou animais se aproximavam do local, exceto pelas águias de Manwë. Durante as Três Preces, Três Grandes Águias pairavam sobre a montanha, acima do povo. Os Númenorianos as chamavam de Testemunhas de Manwë, e acreditavam que sua presença mostrava a aprovação de seus atos pelo rei antigo. As origens exatas de como começaram as Três Preces são desconhecidas. Mas os Valar, tradicionalmente, realizavam celebrações em certas épocas do ano em Valinor, onde davam graças a Eru. O escurecimento de Valinor ocorreu durante um desses festivais, assim como a chegada de Eärendil a Aman. Provavelmente, os Númenorianos construíram a tradição das Três Preces a partir do conhecimento dessas histórias que receberam dos elfos. Durante a primeira metade da Segunda Era, os Númenorianos compareciam religiosamente a essas cerimônias nos momentos oportunos. Eles também marcavam as estações importantes do ano. Foi logo após a Eruquerme de 883 da Segunda Era que Aldarion recebeu o cetro de seu pai Tar-Meneldur, o sexto rei de Númenor. O Eruquerme marcava o início de um novo ano, o que indica a existência de um calendário separado para fins religiosos, começando no Equinócio Primaveril. Em matéria civil, os Edain começavam o ano em pleno inverno, logo após o Iuli, tradição já atestada na Primeira Era. Com o passar da Segunda Era, entretanto, a hostilidade dos Númenorianos aos Eldar e aos Valar alcançou as cerimônias religiosas. Após o reinado de Tarankalimon, os reis foram negligenciando cada vez mais a observação das Três Preces. Por fim, Arg-Milzor, o vigésimo terceiro rei, recusou-se a subir a Meneltarma. Após a morte de Arg-Milzor, porém, seu filho Tar-Palantir promoveu justamente as Três Preces, pois ele fazia parte dos Fiéis e se arrependia das ações de seus antepassados. Essa piedade renovada não durou muito, pois a maioria do povo não simpatizou com as políticas de Tar-Palantir e continuou com sua rebelião contra os Valar. Quando Ar-Farazon, o último rei de Númenor, trouxe Sauron para a ilha e foi seduzido por ele para o culto a Melkor, ele decretou que a subida a Meneltarma seria punível com a morte. Encerrou-se assim o costume de fazer oferendas a Eru em seu cume, uma tradição de cerca de 3.000 anos. Númenor acabou sendo destruída um pouco depois, e os fiéis númenorianos que sobreviveram acabaram não continuando com os rituais das Três Preces na Terra-média. Música Então é isso, pessoal. Apesar de Tolkien ter colocado poucas referências explícitas à religião dentro do Legendário, as Três Preces são talvez o principal exemplo de culto. Como eu falei no domingo passado, as festas de final de ano chegam, mas o TT não para. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso blog. E não esqueçam também dos links do TT lá na Amazon.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, um feliz ano novo, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!